Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como funcionam as lareiras ecológicas, a gás e a álcool. Eu fui no fornecedor da Casa Cor de Balneário Campuril, a LCZ Lareiras, e lá o Douglas me mostrou todo o showroom deles e o funcionamento dessas lareiras. Mas antes de ir lá pro showroom, eu quero que você se inscreva no canal e ative o sininho pra que você receba em primeira mão quando saíram os outros vídeos. Essa lareira é de um metro, ela é a gás, com pedras vulcânicas, é um material de inox, tanto a estrutura quanto a caixa que reveste ela. Então o acionamento dela é por controle remoto ou automação residencial. Ela tem timer de uma hora, duas horas, três horas. Caso eu não acione o BIP, em cinco horas ela apaga. Se você dormir ou sair, em cinco horas ela apaga. Quais os sistemas de segurança? Aqui eu tenho um sistema de atmosfera. Esse sistema eu deixo aqui em cima pra mostrar pro cliente. Ele fica aqui embaixo monitorando gases, tá? Então eu vou simular, caso aconteça algum vazamento de gás, ele vai travar automaticamente a lareira gás. Ó, já não funciona mais. Ligo a lareira, mais uma vez. Trava a lareira. Tem um sistema, ó, e ela desligou. Uhum. Então essa lareira também, ela tem um sistema de ODS, de oxigênio. Caso o nível de oxigênio abaixe pra 18%, a chama piloto vai desaparecer e a LED vai cortar o fornecimento de gás. Vou dar mais um exemplo de segurança. Aqui na lareira. Aqui tem uma LED que lê a chama piloto, tá? Então vou simular. Caso a LED se bater um vento na chama piloto e apagar, ou se o nível de oxigênio baixar pra 18%, essa chama piloto vai desaparecer, a LED não vai lê-la e vai mandar uma mensagem pra central eletrônica desligá-la. Que legal, nossa. Entendeu? Esse é o equipamento da LCZ, é o equipamento tipo A, homologado pela Congas, que não precisa da utilização de coifa. E agora vamos ver ali aquelas que são as a álcool, né? A álcool. É com qual combustível que elas funcionam? É combustível 92 graus pra cima. Tá. Tá? Álcool de cereal, álcool de milho, de beterraba, álcool 92, o etanol de posto, tá? Então ela é feita de inox 304, todas as lareiras. Linha comercial desde tocheirinhos, redondinhos, pequenininhos, de 20 centímetros, até 1,20 metro, né? Ela tem 5 milímetros de espessura. Eu vou tirar uma aqui. É bem simples. Ela tem 5 milímetros de espessura pra evitar que deforme ou dilata. Ela é toda travada aqui dentro. E aqui na câmara de combustão, é uma câmara dupla. E entre as duas câmaras, há uma manta cerâmica que vai diminuir bem o calor aqui dentro do móvel. Então se aqui atinge 400 graus na hora do fogo, aqui eu vou ter 80, 90 graus. Perfeito. Por isso que a gente consegue colocar em diversos materiais de acabamento. Nicho de madeira, porcelanato, pedra. Nós também temos opção, uma fita térmica, que a gente coloca aqui embaixo e protege o móvel do cliente, a pedra, enfim, né? É uma opção que a gente dá, né? Perfeito. É muito simples a de etanol, a gente coloca no nicho e tá instalada. O bom é que ela não requer obras, né? Basta você ter um nicho pra você poder embutir ela, né? Isso. Essa aqui é uma de 60 centímetros e ela já tem um álcool aqui. Essa aqui é controle remoto. Vou acender de forma manual. No começo, ela fica uma chama azulada, tá? Os gases estão expulsando o oxigênio da câmara e ela também tá fria, né? Após uns 4, 5 minutinhos, aí ela vai adquirir a coloração amarelada. E aqui também tem pouco álcool. E ela funciona mais ou menos quanto tempo? Até terminar o combustível. Isso dá mais ou menos um tempo de quanto? Dependendo do tamanho da boca, por exemplo, de queima, do queimador, né? Aqui vai, aqui vai, eu consigo colocar dois litros, um litro e meio, um e setecentos, tá? A gente tem uma marquinha aqui, onde é o limite do alto. E dura, vamos supor, um litro, dura duas horas, duas horas e meia. O vento influencia na queima. Então, se tiver uma corrente de ar batendo aqui, né, a queima vai ser mais rápida, né? Num ambiente externo, então o consumo vai ser rápido. Dentro de casa, não. E essa aqui precisa daquela coifa ou também não precisa? Não, não, a queima do álcool virado. Já é outro tipo de combustão. É, é limpo, né? Uhum. No caso, a gente usa o álcool do posto aqui. Essa daqui é controle remoto? Basta ter um ponto de energia aqui e ela fica dando um choque durante quatro segundos até... Acender. Acender. Coloca o combustível, aperta o botão do controle e ela dá a ignição. Isso. Eu uso um funil, né? Eu coloco o álcool num medidorzinho de um litro. Aí eu venho com o funil e coloco, né? Pra não derramar, não. Aí depois dá uma limpadinha. Isso aqui é um inox escovado, tá? Uhum. E ele fica amarelo com o tempo. E o escovado aceita a limpeza, tá? Ah, tá. O polido é muito bonito. Uhum. Mas é mais complicada a manutenção. Porque vai riscar, né? Uhum. E ó, quero fechar, vai feio. Apagar. É, consigo deixar o álcool até amanhã. E uma outra coisa. Por exemplo, uma lareira dessa aquece um ambiente de até quantos metros quadrados? Por exemplo, uma de 60 vai aquecer 40 metros quadrados. Nossa! Uhum. Olha, comparação com essa aqui, a gás. Porque a gás aquece. A lareira etanol, ela te dá um conforto térmico. Uhum. Essa aqui de um metro, por exemplo, aquece 130 metros cúbicos. Uhum. Então, quadrado vezes pé direito, né? Então, é muita coisa essa daqui. Essa aqui já vai atender 70 metros quadrados. Uhum. Tá? Essa aqui, 60, por exemplo, atende essa sala aqui tranquilamente. Tem o... Tem o coxilhinhos. Ah, que linda! É. Né? Então, eu posso colocar num vaso. É... Posso adaptar ele em qualquer lugar, né? Interno, externo, né? É, é o mesmo sistema. Inox 304, 5 milímetros. Câmara dupla, tá? Uhum. Ele tem 20 centímetros de diâmetro. Esse aqui eu confio, eu coloco 400 ml e dura duas horas. Duas horas? É, bastante, né? Então, eu coloco aqui nesse lixo. Essa aqui é uma pedra de córion. Eu tenho parceria com um rapaz que trabalha com córion e ele fez esse pra mim. E essa aqui, essa redonda? Ah, tem essa pequenininha. É, tem essa aqui também, etanol, que ela é de 40 centímetros. Todas na largura. É padrão, 16,5, 9 de altura. Então, vai mudar o comprimento dela. Tá? Bem simples, bonitinha, pesada. Nossa, sim, sim. Né? E ela serviria pra um ambiente de quantos metros quadrados? Essa aqui é uns 20, 30. 20. Uhum. Ah, que já é uma boa sala, né? De apartamento, assim, né? Ela vai te dar um conforto, né? Ela vai quebrar aquele gelo lá. Sim, sim. Tá? E essa outra que você tem? Essa é um cocheiro pra área externa com pedra vulcânica. Também acionamento por controle remoto ou automação residencial. Que legal que dá pra ir, né? Fazer essa integração com automação, né? É. Então, se você tiver, se for automatizado, você tá vendo o carro chegando em casa, você vai lá, liga o tocheiro e tal, e já prepara todo o ambiente. Ai, que gostoso. Ele também tem um sistema de contaminação de atmosfera, tá? Deixo aqui pra demonstração. Uhum, que no geral ele vai ficar escondido, né? Isso, ele fica aqui embaixo monitorando válvula solenoide, central, flexível, né? Perfeito. E a gente precisa de um ponto de gás, um ponto elétrico. E aí a gente tem redondos, quadrados, fogo central, fogo sextavado. Os projetos vocês fazem sob medida, né? No caso, vocês têm esses aqui que são os comerciais, né? Sim. Mas se tiver uma outra necessidade, vocês fazem também... Atendendo. ...de acordo com o projeto, né? Tá. E essa daqui, que eu já vi bastante pra vender. Essa aqui, ela é um outro sistema, né? É, essa é uma lareira elétrica. Ah, tá. É. Essa aqui é muito simples, é só um... Isso é pra quem não quer ter trabalho. É, é só um ponto elétrico. Uhum. E aí é uma LED. Uhum. É, tem várias cores. Tem sete tipos de cores. Ela é um aquecedor. É, exatamente. Uhum. Tem de 110, 220, 1550 watts, na 220, né? Lá tem um gasto em torno de 1,30, 1,50 por hora. Hum, é. É, bem... Não, ela é econômica. É, bem econômica. E a LED não gasta nada, né? Uhum. E aí, cada dia você pode escolher uma corzinha. Sim, não? Já fica bem quentinho, dá pra combinar com a decoração ou com o clima. Então, o que você usa pra aquecer a sua casa? Conta aqui. E qual sistema de aquecimento você quer que eu mostre aqui no canal? Ah, eu já gravei um vídeo sobre piso aquecido. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Olha só. Não, não, não. Obrigado.